O Senhor é o Herr O Senhor é o que nós USDA Menino do Senhor Venho Senhor aqui Venho me oferecer Eis o meu louvor, minha gratidão Venho te encontrar, sei que presente estás Quero te adorar e te encontrar no pão, meu Senhor Toda a terra te exaltar, os louvores sempre a Ti Teu amor e Teu poder invadem meu ser e todo o meu existir Venho, Senhor, aqui, venho me oferecer Eis o meu louvor, minha gratidão Venho te encontrar, sei que presente estás Quero te adorar e te encontrar no pão, meu Senhor A honra, a glória e o poder a Ti, Senhor A honra, a glória e o poder a Ti, Senhor A Ti, Senhor Sempre a Ti, Senhor A honra, a glória e o poder a Ti, Senhor Venho, Senhor, aqui, venho me oferecer Eis o meu louvor, minha gratidão Venho te encontrar, sei que presente estás Quero te adorar, quero te adorar e te encontrar no pão, meu Senhor Toda a terra te ajudar, o amor e o poder a Ti, Senhor Toda a terra te exaltar, os louvores sempre a Ti Teu amor e Teu poder invadem meu ser e todo o meu existir Venho Senhor aqui, venho me oferecer Eis o meu louvor, minha gratidão Venho te reencontrar, sei que presente estás Quero te adorar e te encontrar no pão, meu Senhor A honra, a glória e o poder a Ti, Senhor A honra, a glória e o poder a Ti, Senhor Aqui, Senhor Sempre te amo, Senhor Esposa, Sebastião, vocês são os filhos? Que o Sebastião Soares Descanse em paz, o sepulcro e receba agora suas cinzas Até que vós ressurreição e... Descanse em paz, o sepulcro e receba agora suas cinzas Pai Santo Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Nós vos pedimos Que chamastes deste mundo Dá-lhe a felicidade, a luz e a paz Que essa pessoa, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna Como prometestes a Abraão e a sua descendência Que sua alma nada sofra E vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa Perdoai-lhe os pecados Para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno Por Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno E brilhe para ele a vossa luz Amém 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 Legenda Adriana Zanotto